Alô galera, já estou gravando seu novo trabalho ao vivo Quero agradecer primeiramente a Deus por esse dia Agradecer meus apoiadores, alô meu primo Mazinho em São Paulo Alô Goiom e Martim, na fazenda Paraíso Verde, Baixas do Adão Prefeito de uma doutora Elbert, Netão Bezerra Vereador Sebin, vereadora Neide, Veimar Motopeças Mercadinho e distribuidora, Deus e Mário do Canto Meu motorista é Manoel, de Baixas do Manoel Senhor, se está muda, já estou nos teclados O título dela, Bar do Zé Sucesso Deu essa noite, eu vou beber cachaça lá no Bar do Zé Eu vou beber pra esquecer uma mulher Pois a mulher que eu mais amava me deixou Eu já não sei, me diz amigo o que é que eu vou fazer na vida Pois a mulher que eu mais chamava de querida Foi pra bem longe, tô outro cara e me deixou Me diz agora o que fazer Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber até o dia amanhecer Me diz agora o que fazer Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Eu vou batendo e ninguém tem nada a ver Galera do Vagapistão Beira Me diz amigo o que é que eu vou fazer na vida Pois a mulher que eu mais chamava de querida Foi pra bem longe com outro cara e viajou Me diz agora o que fazer Vou beber, vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber até o dia amanecer Me diz agora o que fazer Vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, eu vou beber E ninguém tem nada a ver Sabe a mulher que eu mais amei na minha vida Por muito tempo ela jurou um amor sincero Acreditava nas palavras que dizia Um amor tão grande que eu pensava ser eterno Mas de repente ela me trocou por outro Me abandonou e me deixou na solidão Eu já tentei mas não posso me conformar De bar em bar eu vou sofrendo essa paixão Eu já tentei mas não posso me conformar Eu vou morar de novo no pé do balcão Um garçom amigo Traga mais bebida e bote nesta mesa Não deixe que depois eu vou pagar toda despesa Ajeite a minha mesa no pé do balcão Se por um acaso eu me embriagar aqui na bebedeira Não me acha a vida do carro e não deixe eu fazer besteira Me bote pra dormir nem que seja no chão Sabe a mulher que eu mais amei na minha vida Por muito tempo ela jurou um amor sincero Acreditava nas palavras que dizia Um amor tão grande que eu pensava ser eterno Mas de repente ela me trocou por outro Me abandonou e me deixou na solidão Eu já tentei mas não posso me conformar De bar em bar eu vou sofrendo essa paixão Eu já tentei mas não posso me conformar Eu vou morar de novo no pé do balcão Um garçom amigo Traga mais bebida e bote nesta mesa Não deixe que depois eu vou pagar toda despesa Ajeite a minha mesa no pé do balcão Se por um acaso eu me embriagar aqui na bebedeira Tome a chave do carro e não deixe eu fazer besteira Me bote pra dormir nem que seja no chão Eu vou morar de novo no pé do balcão Me bote pra dormir nem que seja no chão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iamia e meu iamio e meu iamio e meu iamio Estrelos, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, que nunca é meu não E quando estão louca, me beijam na boca e me amam no chão Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu, oi, 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 oi E quando sai de mim, leva o meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, que nunca é meu não E quando estão louca, me beijam na boca e me amam no chão Galera lá de Santa, lá do Piauí, aquele abraço Meus irmãos, Louro, Dimas, Leimar, Odilon, Bennevaldo, aquele abraço Alô, galera de São José do Piauí Dino Janisson, é sucesso Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu, oi, 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 oi Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, terra, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, que nunca é meu não E quando está louca, me beija na boca e me ama no chão Quando está louca, me beija na boca e me ama no chão Faz um sucesso apaixonado Falou, galera de Rio, oi, aquele abraço Galera do Poco Essa noite eu chorei Agarrado a travesseiro Se perde alguém que a gente ama É natural entrar no desespero Eu não sei o que fazer Ela não quer mais voltar É o fim de uma história de amor Esse meu coração sofre só em pensar É o fim de uma história de amor Esse meu coração sofre só em pensar Tinha tudo nas mãos e ao mesmo tempo nada Não valorizar quem tanto me amava Embriagado nas ruas zombando Esse é meu castigo e eu só tô pagando Embriagado nas ruas zombando Esse é meu castigo e eu já estou pagando Sucesso Tinha o som do cegado Pra piorar hoje eu fiquei sabendo Que ela está namorando Que esta noite o mês que vem se casa Essa notícia está me matando Aí só quer me ver sofrendo E continua pegando pesado E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e estou apaixonado E o pior é que eu ainda sinto Que eu gosto dela e estou apaixonado Tinha tudo nas mãos e ao mesmo tempo nada Por não valorizar quem tanto me amava Embriagado nas ruas zombando Esse é meu castigo e eu só tô pagando Embriagado nas ruas zombando Esse é meu castigo e eu só tô pagando Galera de malhada redonda Galera de malhada redonda Aquele abraço Galera de malhada Genisson Bar do dedão Chega Nem me livre nem me procure mais Me esqueça por favor me deixa em paz Você já viva mais pra mim morreu Sei E você nunca me levou ao sério Agora descobri os seus mistérios Hoje quem não te quer mais sou eu Não Não pense que eu vou voltar atrás Você pra mim passou não volte mais É tarde pra chorar arrependida Tudo Que a gente viveu se acabou E o povo que existiu nada restou Você se apagou na minha vida Chega Não me livre nem me procure mais Me esqueça por favor me deixa em paz Você já viva mais pra mim morreu Sei Que você nunca me levou ao sério Agora descobri os seus mistérios Hoje quem não te quer mais sou eu Não Não pense que eu vou voltar atrás Você pra mim passou não volta mais É tarde pra chorar arrependida Tudo Que a gente viveu se apagou E o tempo que existiu nada restou Você se apagou na minha vida Mais um sucesso apaixonado Gêneson Ô galera do Atalho Saco da vase Aquele abraço Gêneson dos Teclados Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando do meu grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate Dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No barco dela eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo foi embora Sabe o que eu vou fazer No barco dela eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo foi-se embora Hoje eu acordei tão triste E comecei a chorar Lembrando do meu grande amor Que não quer mais voltar Eu sei que fui o culpado da separação Mas quando a saudade bate Dói meu coração Sabe o que eu vou fazer No barco dela eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo foi-se embora Sabe o que eu vou fazer No barco dela eu vou beber agora Minha vida é sofrer Pois a mulher que eu amo foi-se embora Segura a ti Alegrado de São Paulo Meu amigo Juli Meu amigo Rono Chiquinho Aquele abraço A todos os meus famílios que moram lá Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se pôr e livrou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só lembranças Agora só resta esquecer Que eu não posso viver sempre a lamentar Sei que é grande a minha dor Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Eu sei que não vou ser feliz nunca mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se pôr e livrou minha paz Hoje essa dor me carrega Talvez ela nega O quanto eu lhe fiz Nos braços de outra qualquer Eu procuro esquecer Quem me fez infeliz Talvez ela nega Talvez ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a certeza de um grande amor Meu amigo Valdir, né? Vai! Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se pôr e livrou minha paz Só lembranças 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 De alguém que se pôr e livrou minha paz Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Duas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Nunca Do meu lado Do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procura Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Gente, som dos teclados Alô galera do São José Estou aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei Fizei na bola E ela me deu um fora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que ele adora Enquanto eu buscava fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Alô Jair Alô Jair Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado É como diz o ditado Quer estar do nosso lado Só tem valor Depois que perde Alô Jair E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E de tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Chorei Nas vaquejadas eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chore Alô, Naldinha, alô, Netinho São cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja é o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de vivo Se procurando a área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas pensando nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha pequena, chorei Essa aqui é pros paredões Alô, meu amigo Marzinho, paredão Clessinho, paredão Mais uma pra Jardel Jardel do paredão Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Olha, eu tomei uma cerveja e liguei o som Toda a galera parou pra ouvir o som Assumando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Toda a galera parou pra ouvir o som Assumando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma geladinha e escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Toda a galera parou pra ouvir o som Assumando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e liguei o som Toda a galera parou pra ouvir o som Assumando o calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Chama, chama, chama pra dançar Alô, Jato, CD Camilo Cascai Chegou o fim de semana Eu vou pra saquejada Vou dançar o famoso corrosão Beber cachaça quente, uma cerveja gelada Vou fazer de matar o meu carrão Olha, chegou o fim de semana Eu vou pra saquejada Vou dançar o famoso corrosão Beber cachaça quente, uma cerveja gelada Vou fazer de matar o meu carrão Vou pegar o mais novinho Vou fazer bem de mansinho Vou deixar o danado suadinho Ligar o ar do carro pra ficar bem geladinho E de você eu quero ouvir o gemidinho Quero o mais novinho Vou fazer bem de mansinho Vou deixar o danado suadinho Ligar o ar do carro pra ficar bem geladinho E de você eu quero ouvir o gemidinho Ai, ai, ai Novinho, essa pegada é do papai Ai, 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 ai Faz amor gostoso, desse jeito eu quero é mais Ai, ai, ai Novinho, essa pegada é do papai Ai, 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 ai Faz amor gostoso, desse jeito eu quero é mais Gente, somos pepados Chegou o fim de semana, eu vou pra saquejadas Vou dançar o famoso forrozão Beber cachaça quente, uma cerveja gelada Vou fazer de matar o meu carrão Olha, chegou o fim de semana, eu vou pra saquejadas Vou dançar o famoso forrozão Beber cachaça quente, uma cerveja gelada Vou fazer de matar o meu carrão Vou pegar o meu novinho, vou fazer bem de mansinho Vou deixar o danado suadinho Ligar o ar do carro pra ficar bem geladinho E de você eu quero ouvir o gemidinho Vou pegar o meu novinho, vou fazer bem de mansinho Vou deixar o danado suadinho Ligar o ar do carro pra ficar bem geladinho E de você eu quero ouvir o gemidinho Ai, 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 novinha, essa pegada é do papai Ai, 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 faz amor gostoso, desse jeito eu quero é mais Ai, 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 novinha, essa pegada é do papai Ai, 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 faz amor gostoso, desse jeito eu quero é mais Trompe as 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 trompe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, professor Vaguinho, de Lagoa dos Marcelinos, o melhor professor de matemática da região. Aquele abraço, Janissor. Alô, Cezinha em São Paulo, minha galera, aquele abraço. Chegou uma mensagem, vamos ali no barzinho. Tchau, tchau. Estava tão feliz e a gente dançou Tomando uma cerveja ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou E quando acordei, lá vem o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estendinho e dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito o ronco do motor Chegou uma mensagem, vamos ali no barzinho. Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Estava tão feliz e a gente dançou Tomando uma cerveja ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou E quando acordei, lá vem o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estendinho e dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito o ronco do motor Com o boy da Hilux, com os teclados Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito o ronco do motor Gente, som dos teclados Gente, som dos teclados Fui um forró e numa bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu dançando no forró, no miudinho E de repente alguém ouviu um cochichado Bem agarrado, velho, dizia assim Puta querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha Tu quer o rei, tu quer o rei porque sabe que ele tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha Tu quer o rei, tu quer o rei porque sabe que ele tem Foi um forró e uma bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O rei puxou uma novinha no canto Saiu dançando no forró, no miúdinho E de repente alguém ouve um cochichero Bem agarrado, o velho dizia assim Puta, querida, tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha? Tu quer o rei, tu quer o rei Porque sabe que ele tem Tu tá querida, tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, tu tá doidinha? Tu quer o rei, tu quer o rei Porque sabe que ele tem Tu quer o rei, tu quer o rei, tu quer o rei, tu quer o rei E aí